Uma Saveiro roubada, recuperada pela PM. O veículo foi recuperado nas proximidades ali da usina Três Bocas pela equipe, né? Os soldados Silvio, Edi e a Cristiane e a Glauci. A Saveiro foi levada durante um assalto numa chacra lá no Selva, no patrimônio Selva, no mesmo dia da sua recuperação, né? Foram levados diversos objetos eletrônicos e uma arma da residência e a polícia não tem pistas do paradeiro dos assaltantes. O carro foi guinchado e encaminhado à central de flagrantes.